O Bebe Pedras Sinta o poder refrescante da água Água das Pedras Água Com Vida África tem o leão, o alentejo, tem o porco preto Quase atirado para o esquecimento até aos anos 90 do século passado É ressuscitada a sua criação a partir de uns poucos espécimes Que teriam sido protegidos em criações familiares Escapando assim aos surtos de peste suína africana Esta raça mais pura vinga no sabor Em comparação com as miscigenações dos outros porcos rosadinhos Cruzados para o crescimento rápido da suína e cultura intensiva Nas suas celas alimentados a farinhas e afins O porco preto alentejano é alvo de desejo na Ibéria toda Causando rumarias de Espanha até cá em autocarros Os turistas preferem o restaurante alentejano A uma visita aos Jerónimos O chefe Henriques à pessoa irá agora oferecer as suas pérolas ao porco Que neste caso particular pouco deve à expressão popular Bem-vindos a mais um ingrediente secreto O nosso ingrediente secreto de hoje é nem mais nem menos que o porco preto E eu queria-vos dar aqui uma sugestão de uma espetadinha de porco preto Em pau de alecrim Já tenho aqui uns pauzinhos de alecrim que aparei as pontas E vamos ter também, já que estamos no tema do porco preto Dois enchidos de porco preto para juntarmos à nossa espetada Vou começar por cortar umas fatias Assim mais ou menos com esta espessura Tenho aqui um chouriço de porco preto de vinho E um chouriço normal Ambos de porco preto E vou cortar aqui As fatias de chouriço Entretanto, tenho aqui um lombo de porco preto Que vou cortar em pedaços Esta camada de gordura exterior Podem retirar Mas não retirem muito também Para a carne ficar bem Esta gordura é boa Numa tacinha vou juntar um pouco de azeite Um dentes de alho picado Sal E um bocadinho de massa de pimentão Vou misturar Vou passar o porco aqui pelo alho Massa de pimentão Sal E azeite A seguir Vamos começar então A fazer a nossa espetadinha Convém, não se esqueçam De afiar aqui a ponta Com uma faquinha A ponta da espetada Que assim é mais fácil de furarem Vamos começar as espetadinhas Com um pedaço de chouriço Vamos entrecalando Agora se quisessem deixavam Depois as espetadas Cerca de uma hora No frigorífico Para ganharem mais sabor Aqui com a massa de pimentão E não se esqueçam Aquecer muito bem o grelhador Para fechar Vou usar os tomates de cereja Temperamos só Com um pouco mais de sal Não ponham muito sal Os enchidos também Já por si Têm sal E vou colocar aqui Então na grelha Agora enquanto as espetadas Estão a grelhar Vamos fazer aqui Uma saladinha rápida Como o porco preto É uma carne com bastante gordura Pensei fazermos uma salada Com um pouco de laranja Vou retirar aqui A casca à laranja Vou cortar a laranja em fatias Colocamos a laranja num pratinho Temperar os alfaces Com um pouco de azeite E sumo de limão Colocar aqui ao pé da laranja E quando as espetinhas estiverem prontas Cá estão as espetadinhas Só provar aqui o chouriço Podem finalizar com as espetinhas de limão Prontinho Vou regressar à cozinha Para a próxima receita E quando as espetinhas de metal